Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Nosso papo hoje é cabelo. E eu sei que vocês vão amar o vídeo de hoje, porque eu vou mostrar pra vocês como eu tenho finalizado o meu cabelo. Vou indicar dois produtinhos que eu tô amando muito. E mostrar pra vocês como o meu cabelo, mesmo na transição capilar, mesmo com química nas pontas, eu consigo deixá-los assim, ó, bem definidinhos. Hoje o meu cabelo, ele tá com uma das formas que eu mais gosto, que é quando ele fica assim, ó, bem definidinho em alguns pontos. Claro que tem pontos que ainda não definem 100% por causa da transição, mas os dois produtos que eu vou mostrar pra vocês hoje... Sério, gente, tá assim, ó, abraçando o meu cabelo demais. Não esqueçam do seu like nesse vídeo, viu? Tô de olho. Os produtinhos que eu vou mostrar pra vocês hoje foram feitos, pensados em quem está na transição capilar, porém, qualquer pessoa pode usar, tá? Esteja em transição capilar ou não. Então, bora finalizar o cabelo comigo? Bom, antes de finalizar o cabelo e mostrar o produto que eu tô finalizando o cabelo, um dos produtos que eu tenho amado muito é esse olhinho aqui de uma equitação transição capilar, que é um lançamento da Tô de Cacho, que se chama Reconstrução do Babado, gente. Ele é do babado mesmo. Ele é ótimo pra você pingar umas gotinhas na sua máscara de hidratação ou até mesmo passar ele puríssimo no cabelo, sabe? Eu gosto muito de passar uma equitação pra dormir, uma equitação noturna. Aplico por todo o cabelo, olhinho. Durmo e enxago pela manhã. Sério, faz maravilha. Deixa o meu cabelo super nutrido e super brilhante. Ele é muito mara. E agora, o que eu mais gostei foi essa gelatina aqui, que também é lançamento. A gelatina pra transição capilar, que se chama Muito Mais Definição, da tampinha vermelha. A gelatina, gente, serve pra gente fazer misturinhas. Hoje, como vocês estão vendo aí, eu misturei ela com o Cacho dos Sonhos, tá bom? Eu não uso muito creme no meu cabelo, por isso a misturinha eu sempre faço na mão mesmo. Eu apliquei um pouquinho do Cacho dos Sonhos com a gelatina transição capilar, misturei nas mãos e apliquei por todo o meu cabelo. Você pode usar ela com seu creme de pentear ou com seu ativador de cachos preferido, tá bom? Ela vai auxiliar os seus cachos a ficarem super definidinhos. Depois que eu apliquei a misturinha do Cacho dos Sonhos com a gelatina por todo o meu cabelo, eu separei partes do meu cabelo pra ir soltando bastante ele. Tô fazendo muito essa técnica de colocar entre os dedos e dar uma sacudidinha, porque eu tenho a impressão que solta mais os fios. Depois que eu sacudo tudo, eu venho com uma blusa de algodão, uma camiseta de algodão, amasso bem, analisando esse cabelo. E alguns pontos ali do cabelo eu faço um dedo liso, enrolando bastante algumas mechinhas que eu sei que não cacheiam. Depois que eu fiz isso por todo o meu cabelo, cá estou eu com esse cabelo mara, agradecendo os lançamentos, agradecendo a gelatina, agradecendo a aumentação. E vocês podem notar, né gente? Meu cabelo tá super diferente. Tô amando demais, amei muito o resultado. Quis incorrendo contar essa novidade pra vocês. Então esses são os meus produtinhos indicados de hoje. Arrasa com esses produtos, você estando na transição ou não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da diquinha. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que tá aqui embaixo. E se vocês querem um vídeo de uma equitação noturna com esse produtinho, deixa gostei e comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo exclusivo sobre isso, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.